Aldeia do Bernardo Ribeiro Unida. Vaquinhas para votos e aviões. Bernardo Ribeiro é um dos nomeados desta semana do Big Brother e arrisca-se a ser expulso na próxima gala. A revista TV Guia deslocou-se à Aldeia de Monte do Trigo, no município de Portela e testemunhou que os habitantes estão mobilizados para ajudar o concorrente. Isto está a ser uma festa aqui. O pessoal ajuda todo. Angariamos montes de votos. Há caixinhas nos cafés para ajudar a pagar as chamadas de Bernardo. Já foi para aviões. Disse Susana Pessoa, mãe de Bernardo. Agora mais vale carregar nos votos do que os aviões que quase nem aparecem. São cinco minutos e são mais de trezentos paus a voarem. Não compensa, atirou o marido de Susana. Jorge Parcar. Então vão-me bater à porta de casa a dar dinheiro para votar no Bernardo. Dizou. Ontem deram-me dez euros. Ele nem sonha que andamos nestas andanças. Fazemos o sacrifício, revelou o pedrasto do jovem. Deu.